Salve, salve, galerinha do ar, é Diego Silver para mais um episódio do vlog e hoje eu tô aqui para atender os pedidos de vocês, em especial o pedido do Carlos Eduardo, que me pediu para explicar como funciona o NBA Draft. Bora lá, galerinha, antes de mais nada é importante a gente saber para que serve o NBA Draft. Ele tem duas, digamos, visões diferentes, dois objetivos distintos. O primeiro, ele é uma das formas de acesso dos atletas, dos prospectos a estrelas da NBA na maior liga profissional de basquetebol do mundo. Mas o segundo ponto, a segunda visão, ele é uma forma de balancear os poderes das franquias dentro da NBA. Se a gente parar para pensar, se a gente usar como exemplo o Lakers quando o Hurtas jogou no Lakers. Tem uma entrevista do Hurtas que ele fala, o problema de quando eu joguei no Lakers era que a franquia precisava perder os jogos. Por que isso? Porque o Lakers estava brigando para ter melhores escolhas no NBA Draft, para se aproveitar desse balanço da loteria da NBA, que eu já vou explicar agora para vocês. Outro ponto importante de se lembrar é que na NBA as equipes não têm categoria de base, não funciona, por exemplo, como no Brasil, que algumas das equipes que jogam, por exemplo, o NBB, elas têm as suas categorias sub-21, sub-20, sub-19, algumas começando até do sub-12 das escolinhas. Então é muito importante lembrar isso, que as franquias da NBA elas não têm categorias de base, então elas usam do draft da NBA para pescar os seus prospectos, e aí os olheiros, os scouts das franquias viajam o mundo inteiro para acompanhar o jogo de alguns prospectos a estrelas do basquetebol mundial. Agora vamos para o que interessa. O draft da NBA é dividido em dois eventos, a loteria e o anúncio. A loteria é realmente uma loteria. As 14 franquias que não participaram dos playoffs naquela temporada recebem tickets de loteria, sendo que a pior campanha da temporada tem a maior quantidade de números e a melhor campanha das 14 tem a menor quantidade, então são sorteadas as ordens das escolhas. A primeira escolha do NBB 2018 vai para o Fenix Suns. O dia do anúncio é realmente, como o nome diz, o dia do anúncio. É aquele evento que acontece quando os jogadores colocam o terno e a gravata, vão lá todos novinhos, porque eles estão saindo do high school ou do college. Então, eles vão lá pegar de terno e gravata, pegam um boneco, colocam o bonezinho, faz pose para foto e, talvez sim, talvez não, atuem pelas franquias da NBA. Por que talvez? Porque você ser draftado por uma franquia não quer dizer que você vai atuar por ela. As franquias têm total direito e liberdade de negociar as suas escolhas futuras no draft. Por exemplo, antes mesmo das escolhas, as franquias já fazem as negociações duplas ou triplas. Por exemplo, o jogador A pode ser draftado pelo Lakers, negociado pelo Sixers que negociou com o Cleveland, por exemplo. Ou simplesmente negociado de uma franquia para outra. O que pode acontecer também, diferente deles fazerem uma negociação com a escolha, eles draftarem um jogador simplesmente para negociar por um outro jogador da franquia. Então, seria algo como se a franquia A draftasse um jogador que é prospecto a um dos melhores da NBA nos próximos anos e trocasse por um jogador que já é realidade. Bom, agora que vocês sabem como funciona o draft da NBA, é importante vocês saberem da elegibilidade. O que é isso? Seriam os critérios para o jogador poder participar do draft. E o mais importante deles é que o jogador só pode participar do draft da NBA dos 19 aos 22 anos. E dentro desse gap, dessa janelinha de idade, ele pode se inscrever e tirar o nome até duas vezes. Ou melhor, uma só. Porque na segunda, se ele tirar o nome, ele não pode mais participar no ano seguinte. E isso é algo muito comum nos jogadores internacionais, como foi, por exemplo, o caso do Iago nessa temporada, que ele se inscreveu e retirou o nome. Os jogadores acabam fazendo isso para testar o mercado. Eles se inscrevem, participam dos eventos do pré-draft, e então eles veem o interesse das franquias por eles. Caso não tenha nada que realmente interesse os jogadores, eles retiram o nome e tentam numa outra oportunidade. Bom, galera, existem algumas outras nuances quanto à elegibilidade. Os jogadores que atuam nos Estados Unidos não podem ter atuado de forma profissional. Todos os jogadores nascidos nos Estados Unidos são automaticamente elegíveis. E alguns outros detalhes que eu vou deixar para vocês descobrirem um pouquinho mais para frente, para não encher a cabeça de vocês de dúvidas nesse momento, porque é o básico que vocês precisam saber para entender como funciona o draft. Vocês já conhecem até agora. Bom, Carlos, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas quanto ao NBA Draft, e eu espero que também responda as dúvidas de outras pessoas que venham assistir esse vídeo. E se vocês têm mais dúvidas aí sobre o draft ou sobre outras coisas, vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho, que eu vou responder essas dúvidas aos poucos para vocês. Essa interação é sensacional para a gente e para o canal crescer, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, de novo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, chama os seus amigos para assistir, porque o trabalho feito aqui é para vocês. Certo, galera? Abraços!